Nós estamos em um período delicado com os focos do mosquito da dengue na cidade de Campo Morão. Segundo informações do Carlos Bezerra, que é do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do município, Campo Morão está com quase 7%. O limite permitido é de 1%. Então é preciso que as pessoas tenham cuidado. Nós estamos na ouvidoria e fiscalização do município de Campo Morão. Vamos conversar com o secretário, Doel Rocha, para sabermos e também fazer uma alerta para você sobre os terrenos baldios. Doel, é preciso redobrar os cuidados e Campo Morão, infelizmente, ainda tem vários locais, alguns bairros que têm terrenos baldios. Exatamente. A preocupação da nossa prefeita, Regina Dubai, a preocupação da Secretaria de Fiscalização é com a questão dos terrenos baldios. Porque você sabe, quando você tem um terreno que você não constrói, ele acaba, esse mato faz com que as pessoas, que também não têm compromisso com a cidade, joguem entulhos, lixo, enfim. E isso acaba proliferando esse mosquito da dengue, que é uma preocupação muito grande da nossa prefeita, do nosso secretário, Márcio. Então a gente quer pedir a toda a população de Campo Morão, quem tem terreno baldio, que mantenha limpo, faça a limpeza, faça a roçada, faça a capinação, porque a partir do mês de fevereiro, serão notificadas todas as pessoas, ou através do órgão oficial, ou pessoalmente, dando o prazo de cinco dias para fazer a limpeza. Cortando o mato, capinando, enleirando e também quem tem entulho jogado nesses terrenos. Depois dessa notificação, ou por órgão oficial, quem não for encontrado pessoalmente, ou através da notificação direta. Passado esse prazo, que está na lei, a lei que assim diz, será aplicada uma multa. Lembrando que a prefeitura não tem nenhum interesse em multar ninguém. Só que tem que tomar uma medida, porque senão depois da epidemia de dengue, aí vai dizer que a fiscalização não fez nada, que a prefeita não fez nada, que o secretário não fez nada. E o Ministério Público vai vir cumprindo o seu papel, legitimamente, exigindo, até punindo criminalmente, além das penalidades de multas. Então, lembrando, como eu estava dizendo, a multa para terreno baldio, sujo, com mato ou com entulho, é quase R$ 1.600,00, para pessoa física. E para pessoa jurídica, é quase R$ 2.000,00. Então, eu quero pedir, aproveitar o teu programa, a colaboração da população. Se você for pagar para limpar, veja que não vai gastar R$ 1.600,00, ou R$ 2.000,00 para pessoa jurídica. Então, colabore, mantenha seu terreno limpo. A cidade é nossa, nós queremos que ela esteja bonita, para evitar essa epidemia de dengue, para evitar essa... tem pessoas que têm um terreno bem caprichadinho do lado, e o outro do lado, tá, sujo de mato, de entulho, cria rato, barata, enfim. Isso incomoda as pessoas.